Esse é o DJ Bill, caralho, só lança as bravas É o Guilherme, cara, e as novinhas vêm sentar Aí, mole, tá o meu comando Toma, 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 assar Dinha nas safadas, a noite toda Toma, assar Dinha nas níveis, a noite toda Toma, assar Dinha nas safadas, a noite toda Toma, assar Dinha nas níveis, a noite toda Rapaz, deixa eu te sarra Deixa eu te sarra Sar, sar, sarra Deixa eu te sarra Sar, sar, sar Toma soma 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 sarra Dinheiro não Sarra, 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 sarra Deixa eu te sarrar Opa 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 Deixa eu te botar Opa 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 Deixa eu te sarrar Opa, 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 deixa eu te botar Opa, 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 deixa eu te sarrar Opa, 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 deixa eu te botar Opa, 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 esse é o Didi Bill Caralho, só lança as barba É, eu tiro dois mil caralhos Novinha me sentado, me sentado, me sentado Eita, a metralha dos bairros, só mandelão Toma sarrar, dinha na safa da noite toda Toma sarrar, dinha na lividar a noite toda Toma sarrar, dinha na safa da noite toda Toma sarrar, dinha na lividar a noite toda Pai, deixa eu te sarrar Te sarrar, te sarrar Onde eu te sarrar Sarrar, sarrar, sarrar Toma sr, 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 sr Toma sr, 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 sr Rapidinho, vai, deixa eu te sarrar Upa, 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 deixa eu te botar Upa, 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 deixa eu te sarrar Upa, 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 deixa eu te botar Esse é o Didi Bill, caralho, só lança as barbas Eu tiro pra mim, caralho, e isso não havia me sentado Me sentado, me sentado, me sentado Eita, a metralha dos boys, só mandelão